Antes de avançarmos no capítulo 6 do Evangelho de João para os versículos 60 a 71, precisamos abordar uma questão costurada em várias passagens que lemos até aqui. E a pergunta é esta, sou eu quem escolhe Deus ou é Deus quem me escolhe? Vimos que Jesus disse que precisamos crer, comer e beber. Não podemos crer e vir até Deus a menos que Ele primeiro nos capacite a fazê-lo. Nos versos 36 e 37 deste capítulo 6, encontramos lado a lado esta aparente dicotomia do nosso querer escolher, acreditar e seguir a Deus de um lado e do querer de Deus, Ele escolhendo a nós do outro. No verso 36, lemos assim, Mas como eu lhes disse, vocês me viram, mas ainda não creem. Crer e acreditar implica o emprego da nossa consciência e só o dono ou dona da própria consciência é quem pode exercê-la no próprio livre-arbítrio, escolhendo de crer. E no verso 39 deste capítulo 6, vimos que É da vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que Ele me deu, mas os ressuscite no último dia. E portanto é Deus quem escolhe e que leva os seus a Cristo, que prossegue no versículo 40, dizendo, Porque a vontade de meu Pai é que todo que olhar para o Filho e nele crer tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. A vontade de Deus é não perder ninguém e ressuscitar todas as pessoas que Ele entregou a Cristo. E a vontade de Deus é sempre feita. E lembre-se agora do versículo 53 que lemos no episódio passado. Ou seja, toca a nós comermos da carne de Cristo e bebermos do sangue de Cristo, e toda pessoa que o faz tem a vida eterna e será por Ele ressuscitado no último dia. É Deus quem consente a cada um de ativar a própria consciência, a quem lhe dará comer da carne e beber do sangue de Cristo. Em outras palavras, Deus faz desenrolar tudo o que acontece neste mundo, que portanto direciona a hora em que seus eleitos colocam sua confiança e vida em Jesus. A nossa salvação não pode que depender de Deus, pois do contrário nos incharia de orgulho próprio, já que nos levaria a exaltar nossos dons e discernimento, em vez de humildemente agradecer a Deus, entender e nos submeter à sua vontade. A nossa salvação não pode que depender de Deus, do contrário também seríamos cheios de insegurança à luz da nossa volatilidade na carne. Alguns dias escolhendo a seguir Jesus, outros dias não, em vez de saborear a verdade que somos de Jesus, e apreciar o processo de santificação que nos lapida na debilidade e portanto volatilidade da nossa carne. Se nós ouvimos a voz de Cristo e cremos nele, ele mesmo nos dará segurança e perseverança na fé. Veja como Jesus disse em João 5, 24, Eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Pessoas mortas não conseguem ressuscitar a si mesmas, pessoas condenadas não conseguem liberar a si mesmas. Deus nos ordena vir, olhar e crer. Depois desse precioso contorno, vamos retomar nosso curso no capítulo 6, verso 60. Ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram, Dura essa palavra, quem pode suportá-la? Sabendo em seu íntimo que os seus discípulos estavam se queixando do que ouviam, Jesus lhes disse, Isso os escandaliza? O que acontecerá se vocês virem o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito da vida, a carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu lhes disse são Espírito e vida. Contudo, há algum de vocês que não creem, pois Jesus sabia desde o princípio quais deles não criam e quem o iria atrair. E prosseguiu, É por isso que eu lhes disse que ninguém pode vir a mim, a não ser que isto lhes seja dado pelo Pai. Olha quem está resmungando agora, seus próprios seguidores. Nos versos 60 a 61, e como Jesus responde? Vocês não viram nada ainda, pois Jesus ainda havia de completar sua obra com morte, ressurreição e ascensão de volta aos céus. Como diz no 62, mas o verso 63 é chave. O que é que o Espírito proporciona? O Espírito proporciona vida. Não temos vida alguma de Deus dentro de nós, em nós ou por nós mesmos. Pois desde que o homem se afastou de Deus, com o pecado original, nós nascemos espiritualmente mortos. E aí vemos a beleza no verso 63, nos dizendo que o Espírito e a vida que vem com ele são proporcionados próprio pelas palavras de Jesus. Como o Espírito traz vida em nós? Nas palavras de Jesus que interiorizamos em nós. A falta de fé de alguns, incluindo Judas, não é nenhuma surpresa para Jesus. No verso 65, Jesus reforça o ponto de que nós só podemos ter vida se Deus, o Pai, nos der. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Jesus perguntou aos doze, Vocês também não querem ir? Simão Pedro lhe respondeu, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Então Jesus respondeu, Não fui eu que os escolhi, os doze? Todavia, um de vocês é um diabo. Ele se referia a Judas, filho de Simão Iscariotes, que embora fosse um dos doze, mais tarde haveria de traí-lo. Este capítulo foi organizado como uma prova. Veja o verso 6. Como alguns dos seguidores de Jesus reagem a esse ensinamento? Os judeus do Êxodo reclamaram para Moisés. Os seguidores de Jesus também resmungaram para ele. E agora alguns vão embora. Jesus está mostrando que não é o tipo de salvador que eles construíram na cabeça deles. Assim como acontece hoje com muitas pessoas que definem na própria lógica, filosofia ou religião quem é Deus. Segundo o que acham mais apropriado para eles. E como os doze respondem à pergunta de Jesus? Agora que Pedro provou o pão da vida, nenhuma outra coisa vai lhe dar satisfação. Pedro responde pelo grupo, tu és que dá a vida. Você percebeu o fato que o tempo todo havia um plano? E nesse plano Judas Iscariotes tinha o seu papel. É claro que Jesus sabia o tempo todo que ele o trairia. Oremos para que Deus tenha misericórdia de nós e nos receba para sermos fiéis a Ele. Deus te abençoe.